Motoristas que trafegam pelas ruas de Pato Branco devem ter mais atenção a partir desta semana. O Departamento Municipal de Trânsito está finalizando a instalação de semáforos para pedestres. A novidade, de acordo com o diretor do Depatran, já estava no planejamento. Iniciamos esse processo com a instalação de dois semáforos para pedestres. Um aqui na Avenida Tupi, em frente ao Sesc, Sebrae, e o outro na Rua Tocantins, cruzamento com a Silvidal. Cabe destacar que este aqui na Avenida Tupi é um semáforo para pedestres com botoeira, ou seja, um botão acionado pelo pedestre e o sistema semafórico irá priorizar a passagem, a travessia do pedestre. Um dispositivo semelhante está instalado entre as ruas Tocantins e Silvio Vidal. Dolenga explica a diferença. É um semáforo para pedestres com um implemento a mais, que é um equipamento sonoro, ou seja, ele emite um bip para os deficientes visuais e, ao ser acionado pelo deficiente ou por qualquer pessoa que deseja fazer a travessia, ele vai emitir uma mensagem de voz dizendo que ele já pode fazer a travessia. Em ambos os casos, em ambos os sistemas, o semáforo trabalha em prol do pedestre, ele prioriza a passagem, a travessia pelo pedestre. Outros pontos na cidade deverão receber o equipamento. Pretendemos agora dar continuidade neste processo de instalação em outros pontos da cidade. Na área central faremos a instalação de mais quatro cruzamentos com os semáforos para pedestres com botoeiras e mais dois com o sistema sonoro, que será na Escola Rocha Pombo, no cruzamento da Avenida Paraná e também na Policlínica, que é um local onde existem vários usuários pedestres que fazem a circulação nesse local. O botão para acionamento do pedestre é este aqui. Após o acionamento, ele tem alguns segundos para fazer a passagem, neste caso, pela Avenida Tupi, na zona norte da cidade. No entanto, existem algumas orientações entre um acionamento e outro. O pedestre acionando o botão ou a botoeira, o sistema irá trabalhar em prol do pedestre. Ele irá facilitar a travessia, ele dará um tempo para os condutores, obviamente, para os veículos, e irá priorizar a travessia, a circulação do pedestre, dando uma temporização para o pedestre e facilitará, obviamente, a passagem do pedestre nesses locais. A expectativa é que logo os pedestres poderão contar com esse dispositivo. Nós ainda dependemos da sinalização no local, nós colocaremos placas indicativas para informar os usuários que ali existe um semáforo que prioriza a passagem do pedestre, ou seja, que existem botões que serão acionados para os pedestres. Tão logo nós façamos esta instalação das placas de sinalização, nós iniciaremos a operação que deve ocorrer ainda nesta semana. Obrigado.